Não, isso aí não pode ser revelado, foi participado na investigação. Pode acrescentar? Já foram ouvidos, continuam sendo e serão, até contarem o que eles estão sabendo e até agora não revelaram. Não manda uma versão já, padre. Conforme está estipulando a lei? Bom, essa é a previsão do mandado, né? Se o mandado é dado pela justiça, só quem revoga o mandado é a justiça. Algum deles já mudou? Com quem é a investigação? Não posso revelar, mas vão ocorrer. Algum deles já mudou? Exames da Paraíba. Olha, a gente está, semana passada eles disseram 15 dias, né? Portanto, seria essa semana e a gente está querendo muito que eles entreguem esses laudos. Entretanto, em virtude do que já foi produzido, esses laudos podem acrescentar, podem ilustrar, mas independentemente deles, nós já temos uma convicção mais ou menos formada do que aconteceu. Mas é a ligação de domingos e o padrão dele? Não, aí eu não sei, não posso te dizer, até sei, mas não posso te dizer. E isso aí é com a investigação e com a presidência da inquérito. São que indícios, delegado, que levam a essa convicção? O senhor poderia dar um norte? Todos os indícios que eu tenho revelado desde ontem, que surgiram com os laudos cadavéricos e de local de crime. Algum deles já apresentou uma nova versão depois que chegou aqui? Não, a gente não pode revelar o que foi dito aqui agora, né? Corre em segredo do que é. Não, a gente não pode revelar. Ela está enterrada definitivamente? Não, a polícia está bem à vontade com relação a qualquer tipo de situação que possa ter ocorrido. O fundamental é a gente dizer, mais uma vez, que a polícia vai esclarecer, que a polícia vive o seu melhor momento e que vai esclarecer o que aconteceu. Alguém já falou alguma coisa lá dentro aí que o senhor pode divulgar para a gente? Não, não posso divulgar nada do que foi dito. Não, mas vai surtir. O inquérito agora caminha para uma fase final. Nós vamos agora concentrar esforço. A partir de agora, nenhum dos delegados da CIC vai dar nenhum tipo de declaração à imprensa. Tudo agora na Polícia Civil é comigo ou na Secretaria de Segurança com o secretário. E eles vão estar agora dia e noite finalizando os trabalhos. Novas prisões, delegado, vão ser pedidos? Quando estiver maduro o relatório. Mas quando é que esse relatório estará maduro? Não, dentro do prazo que nós temos estipulado por lei, dentro do convencimento do delegado. As prisões serão pedidas, delegado? Vai ter a variação entre o senhor Domingos e o vizinho de Vago Castro? É como eu estou lhe dizendo. Todas as provas, a partir de agora, a serem produzidas, ficam a cargo da presidência do inquérito. Ele e mais três delegados estão cuidando só deste caso, checando as informações, as contradições. Nós vamos afunilar, vamos finalizar a investigação e para isso nós vamos estar fazendo isso em breve. O prazo é suficiente para concluir o trabalho a partir de agora? Bom, eu espero que sim, né? Se não surgir nenhum fato novo que demande tempo, mas a gente está bem adiantado em relação ao que a gente precisa... Pode pedir prorrogação? Pode. De quanto dia? Não. Vocês da imprensa sabem que processos judiciais tramitam durante anos, inquéritos policiais durante anos, que não é o caso deste. Agora, por que não é o caso deste? Porque nós estamos com todos os meios possíveis e imagináveis de polícia científica, de inteligência, todo mundo só está fazendo isso. Então é um inquérito que as provas que são necessárias já estão dentro dos autos, então não vai demorar. Os promotores estão acompanhando essas inquirições de hoje? Não, até agora os promotores não vieram até aqui. E eles não foram convidados? Foram convidados? Sempre, sempre. Aqui está totalmente franqueado. Inclusive hoje de manhã diz que qualquer membro do Ministério Público se achar interessado nisso, quiser acrescentar, quiser colaborar, quiser dar sugestão, todos podem vir para cá. Inclusive os promotores designados. Nós estamos aguardando. Doutor, dentro de novas prisões? No crime, tinha uma pessoa ou duas? Na hora da morte da Fernanda, dentro do pé do Ministério Público, tinham três pessoas. E no prédio do TRT tinha o seu domingo. Isso já não é dúvida? Não, isso é fato. Não conteste. Há participado? Teriam alguma ligação? A polícia prendeu essas pessoas, então... Veja, isso aí é o final da investigação, que eu não posso estar dizendo agora. Agora, eu já justifiquei a prisão dos envolvidos, mostrando que é uma prisão temporária, e que a prisão temporária é uma prisão do inquérito, não é uma prisão de acusação. E por isso que você está falando, são os vigilantes ou são pessoas estranhas ao ambiente? Todos trabalham lá, nesse prédio do Ministério Público Federal. São vigilantes e serventes de poderes. Então, já tem suspeito do caso que está em Paris? Então, nesse caso de vigilantes... Não, eu não sei dizer isso, não. Não tenho como fazer essa afirmação. Alguém fugiu desse cenário, de onde a polícia tem desconfiança? Alguém saiu de Terezinha? É isso que nós vamos esclarecer, vamos procurar saber. Se tiver alguém foragido, nós vamos tomar medidas que sejam necessárias. Você sabe que é o proprietário do carro preto que estava fazendo a... Não, eu particularmente não tenho essa informação do carro preto. Tem uma moça que era muito ligada à Fernanda que desapareceu. O senhor tem conhecimento disso? Não, não. Até agora, no inquérito, nós não temos ninguém foragido. Nós temos pessoas investigadas. Se nós tivermos qualquer dificuldade de encontrar qualquer pessoa que contribua para esclarecer, nós vamos tomar as medidas necessárias. Todos os quatro... Não é ameaça, não. É só um explicativo de que o Código do Processo Penal, ele estabelece regras e formas de a gente agir para garantir a licitação dos fatos. Delegado, são três presos que estão na CIC ou quatro? Tem alguém foragido? Não, nós temos três pessoas já com os mandados cumpridos e temos um mandado por cumprir. Três já estão aqui. O outro nós estamos à busca. Olha aí, Beto. Está aí a entrevista coletiva do delegado geral. Mais uma vez ele conversa com a imprensa. E agora eu vou explicar algumas coisas para vocês que estão em casa entenderem. Você também que está no estúdio da TV Meio Norte, Beto. Presos nesse momento. Domingos Pereira da Silva, vigia do Tribunal Regional do Trabalho. José Francisco Feitosa, operário, que estava também na obra na noite, ou melhor, na madrugada do crime. Francisco Vidal dos Santos Júnior, também operário, se encontra preso aqui na CIC. O vigia Edson Rodrigues, do Ministério Público Federal, que estava vigiando a obra do Ministério Público Federal, se encontra foragido, conforme o delegado geral confirmou aqui para a gente. E, Monafé? Tem um momento de prisão, mas ele não está aqui e sumiu. Oi, Beto. Monafé, então quer dizer que essa pessoa aí, esse outro vigia, ele agora, num prazo de 24 horas, ele pode ser foragido da justiça, né? Isso. Então tá. Outra coisa, essas prisões aí, eu gostei de ter perguntado, mas não deu certo que nossa comunicação não estava colocada, não estava completa. Se essas prisões têm a ver com a busca da materialidade do crime. Porque, pelo que eu dei a entender ali, pra mim, acho que o delegado já sabe. Ele deve ter acolchado o pessoal aí, essas aí, já passaram informação. O que eu entendi, nesse, não sei quantos anos de polícia aqui, programa policial, é que o delegado já sabe. Estão buscando só alguma coisa da materialidade do crime. E justamente essas prisões aí, são ainda a última, são o fio da meada pra poder chegar e entregar o negócio. Não, foi assim, 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 foi fulano, beltrano, ciclano. Então, porque a gente percebeu isso aí, que essas prisões são a busca final pela materialidade do crime. Não foi isso? Não sei se você também sentiu isso aí. Essa é a mentira, Beto. Exatamente. Ele já conversou com a gente... Ele não quer passar a minha raça. Exato. A polícia tem, sim, uma linha de investigação. É preciso que se esclareça para a sociedade que as pessoas que estão presas, nesse momento, são pessoas que podem ter ouvido ou visto alguma coisa e que, segundo a polícia, estão omitindo informações. Não significa que tenham participado diretamente do crime. Essa é a linha da polícia. A partir dessas prisões e dos interrogatórios, aquariações, depoimentos que vão ser colhidos, é que a polícia vai seguir na sua linha em busca dos suspeitos. Por isso que foi pedir essas prisões. Cadê a advogada? Aquela advogada que, a princípio, se manifestou como defensora do vigia de um deles ou do grupo? No seu domingo, né? Não apareceu ainda, viu? Estranhamente, não apareceu. Ela abandonou o caso? Pelo jeito, né, Beto? Eu não sei. Ela não veio, não apareceu aqui. Olha, chegou a informação para mim, viu, Morafei, que a família havia falado que nem conhecia ela, não sabia nem quem era aquela mulher. Que se chegou de uma hora para a outra. Aí você sabe que esse pessoal aparece de uma hora para a outra assim. É meio estranho, né? É meio estranho. É um advogado aparecer de uma hora para a outra e depois sumir do caso. E outra coisa. Ou ela estava querendo buscar uma notoriedade pelo caso que é, um caso complicado, ou então alguém a colocou que ela mesmo disse que por conta do seu trabalho não poderia revelar, que o advogado tem o direito de não revelar, assim como o jornalista tem o direito de não revelar a fonte, o advogado também de não revelar quem o contratou. Mas aí, no caso, a mulher sumiu, né? Sumiu. Sumiu, não apareceu. E lembrando que a polícia também, Doutor Rega, ela trabalha com a hipótese de que essas pessoas, elas podem saber o mandante, sim, desse assassinato. Sem dúvida. Por isso que estão presos, entendeu? É verdade. O que se caixona às vezes é, ah, mas demorou demais a prender, né? Poderia ter prendido antes. Mas é porque estão buscando informações, enriquecendo o inquérito, que é para poder chegar e, pá, pegar mesmo. Porque, de repente, deixa a brecha. E você sabe que brecha na justiça é algo que evidencia o habeas corpus, não é verdade? Sabe o que é que motivou, Beto Rega, as prisões também? A última reconstituição do crime, segundo a polícia, foi fundamental para essas prisões também. E algumas informações periciais que eles não quiseram aprofundar para a gente. É verdade. Mas isso aí que motivou a prisão dessas quatro pessoas. Um deles está foragido, que é o Edson Rodrigues. Agora, você falava, Beto, com a experiência que você tem de jornalista policial e fez bem a sua visão, analisou bem os fatos e o trabalho da polícia. Eu estou aqui com o presidente da Associação dos Criminalistas, não é isso? Do estado do Piauí. É o doutor Irineu. Eu conversei um pouco com ele e agora ele vai conversar com a gente ao vivo. Doutor Irineu, essas prisões eram necessárias, não é isso? Há muito tempo já era para ter sido feitas essas prisões. Sempre comentei, até como advogado da família, doutor Lucas, ele diz, doutor, eu já pedi as prisões. Acontece que os delegados estão ainda apurando, investigando, fazendo as reconstituições, e queriam provas, mas provas, até que FI chegou a ver de pedir a prisão. Agora, com essas prisões, eu acho, na minha opinião, como criminalistas e presidente da Associação dos Criminalistas do Piauí, eu acho que agora vai desvendar o caso. Porque esses vigias, eles estão sabendo, eles sabem. O vigia estava acordado, cinco horas da manhã, três vigias, o vigilante, o seu domingo e outros. Eles que não viram, não ouviram e viam a mão e viam o portão fechado. Eles sabem, agora eles estão com medo de alguma coisa, alguma represália, algum repelhamento, entendeu? E agora eu acho que com essas prisões dele, eles vão se abrir. Porque a polícia vai tornar, investigar, mostrar as provas, escolher provas, mim dos seus amigos, vai ver e vai chegar o porém. Então é o seguinte, eles têm a prisão temporária, a prisão temporária, ela vai de cinco a trinta dias, entendeu? E poderá ser prorrogada mais trinta dias, se a polícia não conseguir êxito, entendeu? Então eles vão, eles vão abrir, eu tenho certeza que eles vão abrir. Agora... Ficar, inclusive, o suspeito, o mandante. É, é, aí vai ter, vai aparecer uma pessoa, se ele não fizer, teve alguém que mandou fazer. Alguém fez, e não foi só uma pessoa, não. Tudo indica que foram duas pessoas ou mais. Porque aquele corpão pra levantar, pra jogar lá de cima do peito e pra baixo, uma pessoa só não é capaz de levantar. Ô, Morafé. Ô, Roberto. Eu gostaria de perguntar pro doutor Irineu, já que ele é o presidente da Associação dos Criminalistas, eu creio que aquela moça que se apresentou, advogada criminalista da área... Advogada criminalista. Onde, o que foi que aconteceu? Ela se predispôs a defendê-los, não tá aí no momento, o que foi que aconteceu aí? Como é que o senhor avalia, doutor Irineu, o trabalho daquela... Do seu Domingos, que apareceu, do seu Domingos Vigia. Como é que o senhor vê aquilo? Ela aí, e hoje não apareceu por aqui. Olha, ela se precipitou, porque ela foi dizer que talvez, que tava trabalhando em cima dos fatos concretos, com as provas e tudo, depois ela disse que, que acha que foi um suicídio e talvez um homicídio, quer dizer, pra mim, ela se precipitou, ela se prejudicou. Inclusive, ela nos revelou que foi a pessoa a qual lhe contratou para o trabalho do seu Domingo. Que é só desdranho, né? É, seu Domingo é pobre na forma da lei, como se vê. Se tiver um advogado pra ele, tem que recorrer à defensoria, porque a Constituição Federal assegura a pessoa que é pobre na forma da lei, que não pode contratar um advogado, o juiz tem por obrigação e dever moral de construir um defensor puro, que chama-se advogado do Estado. Por exemplo, eu sou particular, eu não trabalho de graça, porque eu não tenho nenhum com o Estado. Do Estado eu sou apenas professor. Então ela se precipitou, ela disse que alguém tá pagando. Quem é esse alguém? Não respondeu. É estranho. É, e eu li agora, nos 180 graus, a família procurou ela, ela sumiu, desapareceu. Quer dizer, quem é essa advogada? A família é do vigia. Vigia tá, inclusive, diz que... Ela nunca falou com o vigia. Não, não, nunca falou. E outra coisa, ela falou coisas que ela não viu os autos. Pra o advogado, o bom advogado, ele tem que ler os autos, se reinterar o que está acontecendo, o que tem pedido ou não dentro dos autos. Ela nunca nem pegou nos autos, como o delegado falou. O delegado Paulo disse que ela nunca nem viu os autos. Como é que eu vou dizer uma coisa no escuro? Duvidando. Talvez, porém, inclusive, eu queria dizer pra ela, que no direito não existe o adverbo de dúvida, talvez, parece, eu acho, o direito é positivo ou negativo. É sim ou não? Você viu ou não viu? Entendeu? Não, talvez, eu acho. Eu acho, né? O direito não tem o adverbo de dúvida. É sim ou não. O achismo. Então, na minha concepção, como criminalista, entendeu? Esse, eu tenho um problema que agora vai ser desenrolado esse fato. Pode esperar, que agora os vigiais vão abrir, porque se eles não abrem, vai ser prorrogado mais de 30 dias. Ok, obrigado, doutor Irineu. Obrigado, doutor Irineu. Pois é, Beto, então a gente continua aqui, em frente a 5, nosso link está armado. Se tiver novidades, se aparecer mais alguém, a gente se retorna. Oi, Beto. O Morafé, o delegado já tá aí, né? O delegado geral está. O delegado geral tá aí, né? Quer uma palavra com ele? Quer fazer uma pergunta pra ele aí, delegado geral? Vamos aproximar aqui. Delegado. Ele tá muito, ele é muito procurado. Pode, pode, pode perguntar, Beto, que eu repasso pro delegado. Delegado, estamos ao vivo. Eu queria saber se essas prisões tem a ver com a busca da materialidade. Só gostaria que o delegado me dissesse aí. O Beto Rico está perguntando se essas prisões tem a ver com a materialidade do fato. Eles estão buscando a materialidade, é isso? Não, a materialidade no crime de homicídio é o próprio laudo cadavérico. Isso nós já temos, né? Nós estamos buscando, é uma hipótese de autoria. Daí a importância de estar com eles aí. Daí a importância da prisão como medida necessária, né? E amparada pela lei, pra que a gente possa esclarecer o fato. Já revelaram pro delegado? O Beto tá perguntando se já revelaram alguma coisa aí. Não, qualquer fato da investigação agora, a gente não vai estar revelando. O senhor sabe, delegado, o senhor não quer falar. O melhor andamento da investigação. Tá bom, o senhor já sabe. Delegado, mas acrescentou, pelo menos isso? Tem acrescentado. Pergunte pra ele aí, quando é que ele vai entregar os homens, o nome? Se der, se ele não entrega essa semana. Esse negócio é, se eu tenho... É absolutamente claro, né? E a morte não poderia ter se dado ali sem que ninguém percebesse. Quanto tempo você acha que ele entrega o nome da galera? Final das investigações, quando é que o senhor entrega a nome? O nome. Olha, a gente espera estar concluindo o inquérito no prazo estabelecido em lei, né? E que nós já estamos tentando fazer essa conclusão. Agora, se for necessário alguma outra medida... Ora, mas se era pra 30 dias, já tá em 48, delegado. Demora de tempo, mas se for pedido a qualquer medida, é porque é extremamente necessário pra elucidar e pra fechar o raciocínio do caso. E você continua duvidando do depoimento deles? Olha, não é questão da gente duvidar, nem de estar dizendo que ninguém mentiu. Mas o fato é que o depoimento deles não está em consonância com a prova técnica científica. Que revela que é possível ouvir, que revela que eles estavam em posições em que era possível ter visto as pessoas que entraram... Então é contraditório, né? Então o que a gente espera é a compreensão deles pra que eles contem a verdade sobre o que aconteceu naquele dia. Ah, contraditório. Então é contraditório. Então mentindo. É, é uma contradição dentro dos alvos. Ah, bom. Então daí essa motivação que veio também com a reconstituição, não foi, delegado? Pois é, é aquilo que a gente vem dizendo, que a polícia vem fazendo um trabalho constante. Rapaz, esses vigias aí, no meu ver, estão lascados, viu? E se contradizendo, inquérito desse aí. Que é a fase de polícia científica. Porque nesse caso foi possível a gente utilizar de todos os meios. Por isso talvez as pessoas estejam estranhando um pouco. Mas tudo que nós estamos afirmando aqui é com certeza de cientificidade. Novas prisões? Só se for necessária a investigação, né? A investigação é para promovê-lo. Na hora que você descobre uma ponta, você começa a desenrolar e isso pode levar a outras evidências. O desenrolar do caso pode levar os vigias como partícipes da coisa lá? Beto, o Beto está perguntando se com o desenrolar das investigações, de repente os vigias podem ser partícipes desse homicídio, enfim, do crime? Bom, é isso que o inquérito procura elucidar. O que nós queremos é que eles contem a verdade. Mas se tiver mentido, pode ser preso? Ou se eles sabem de alguma coisa... Ou pegar a pena? Serão apenados? Ou se falta eles detalharem alguma coisa, ou se houve alguma coisa que eles deixaram de revelar para a polícia, que eles falem agora. Se mentirem, pode acontecer prisão? Não, a prisão já está ocorrendo, né? Não, estou dizendo que eles podem ser apenados. O que nós estamos fazendo é aprofundando as investigações. Mesmo que eles venham a, eventualmente, se não quiserem produzir prova contra si ou não quiserem falar, também não tem problema. Podem ser apenados? Nós temos farta comprovação de que eles estavam lustros, acordados, a vítima também, e que esse fato se deu lá no dia 25, ou na presença ou com o conhecimento deles. Mas eles podem ser apenados pela omissão? Eles podem ser apenados, delegado, por conta dessa omissão? Não, a responsabilidade penal, se for estabelecida, é no caso de um eventual júri. Quem decide isso é um júri popular, não é bem a questão da polícia. Mas é preciso que esse detalhe é melhor. Se tiver omitido, vai ser apenado também. Bom, Beto, esses são os esclarecimentos, viu? Do delegado-geral, que prontamente conversou com a imprensa por duas vezes aqui na sede da SECO. Nós mostramos aqui a movimentação... Nós entendemos o trabalho do delegado, ele não pode revelar nada, porque pode atrapalhar mesmo a imprensa que fica fuçando e quer saber das coisas mesmo. Porque ele tem que passar pra opinião pública, né? Mas o delegado aí, pelo que eu já entendi, o delegado já tá sabendo de coisa pra caramba aí. Eles tão só querendo agora... Eu acho que esse inquérito vai acabar logo. Que dia é hoje, hein? Hoje é quinta-feira, é? Essa semana lá pra terça-feira já tá o negócio beleza aí. Pelo que eu senti, viu? Só se não quiserem mesmo. Só se não quiserem mesmo. O Morafé, obrigado pelas informações, viu? Muito valiosas. Eu que agradeço, tá? Ter participado aí do programa e qualquer novidade a gente retorna, tá bom? Pode chamar, meu amigo. Estamos aqui à disposição. Obrigado. Tá, bom dia. Olha, agora eu tenho um recadinho super importante no próximo domingo, dia 16 de outubro. O sorteio do Piauí CAP vai ser realizado às 7 horas da manhã. É, anotou aí? Então você vai ficar... Você não pode ficar de fora do mundo.